Volta o que já não é Volta o que por falta Volta o que já não é Volta o que te graça É que é visado para os pés Volta o que te graça É que é visado para os pés E os olhos que eu amo são azuis Deus me livre de os perdidos E os olhos que eu amo são azuis Deus me livre de os perdidos E se alguém me roubar Oh Deus, prefiro morrer E se alguém me roubar Oh Deus, prefiro morrer Deus me livre de os perdidos Os olhos do miro e do muro São duas asas e brilha Os olhos do miro e do muro São duas asas e brilha Fichado só um dos botões E é tanto do manzim Fichado só um dos botões E é tanto do manzim Música Posavam na parte esquerda Não achem meu coração Posavam na parte esquerda Não achem meu coração Não me lembrava que eu tinha Em cima da tua mão Não me lembrava que eu tinha Em cima da tua mão Quero saber onde eu moro Que moro ela e a mãe Quero saber onde eu moro Que moro ela e a mãe Numa casinha de baia Sozinho, mãe, minha mãe Numa casinha de baia Sozinho, mãe, minha mãe Subi ao céu e sentei-me De um lado vai, fiz imposto Subi ao céu e sentei-me De um lado vai, fiz imposto Daí o baju numa estrela Pensando que era o teu rosto Daí o baju numa estrela Pensando que era o teu rosto De um lado vai, fiz imposto De um lado vai, fiz imposto E de um lado vai, fiz imposto De um lado vai, fiz imposto Aیک em cima de uma estrela Amém. 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 Amém.